Agora é a hora de você estar sumindo Sumindo Não adianta me chamar ou não Quando alguém está perdido Estou volando sem contar Ele vai viver Vai querer esperar Estou volando Estou na cabeça Que põe o resto no lugar A vida 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 Se enganar Pois nada de sombra E a água fresca E o mesmo tempo Eu passei Sem saber Quando meu pai me desinfei Compartilhe os nossos vídeos Seu nome é Giovanni Batistaga Diretamente do 28º Festival de Inverno Fernando Abreu Faz uma homenagem a Rita Lee Quando alguém está perdido Procurando sem contar Baby, baby Vai me esperar A dor de sua cabeça Do que você nos dá Tem trabalho E a água fresca Teve a ti Aixe-me Eu não sei se sama com 11 dias Se inscreva no canal. 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 Até mais uma. Obrigado. Acabou a luz. Não, eu tenho um canal no YouTube. Se quiser conhecer, dá uma força lá. De lá, talvez ele chame. Aqui não pode passar. Do lado de lá, talvez ele veja. A luz aqui acabou, mas eu vou ficar com o vídeo ligado. Não, eu vou ficar com o vídeo, né? Consegui falar ali. Ela tava indo embora, ela deu uma palavrinha. E ela falou aqui. Ela tá cansada, né? Ali do lado de lá... Vamos ver se ela... Vamos ver se ela... Tá escuro. Vamos sair da outra. Tá aqui. Tô com quatro minutos. Tô com quatro minutos. Bom, é isso. Meu nome é Giovanni Braga. Acabou o show de Fernando Abreu. Agora, nesse 28º Festival de Inverno, de Domingos Martins. Meu nome é Giovanni Braga. Vamos descer agora a serra. Enfim, festival nessa quinta-feira, fria, mas tá começando a esquentar, chuvoso. Trouxe poucas pessoas pro município de Domingos Martins. Semana passada, com o ursinho blau blau, o silvinho blau blau, estava bem cheio. Eu acho que a chuva afastou um pouco os apreciadores da cidade de Domingos Martins, que tá sensacional. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Obrigado.